Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que acompanha toda a movimentação por lá. Oi Ney, é com você. Oi Carla, bom dia a todos. Olha Carla, o presidente Michel Temer recebe parlamentares no período da manhã aqui no Palácio do Planalto. E à tarde ele participa de uma grande reunião com ministros, entre eles os da área econômica. Essa reunião está marcada para as duas e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto, com a participação dos ministros Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, Diogo Oliveira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência e Gilberto Occhi, presidente da Caixa Econômica Federal. E ontem o governo realizou um leilão de quatro usinas hidrelétricas, que até então eram administradas pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. O leilão arrecadou mais de 12 bilhões de reais e superou as expectativas do governo em quase 10%. O dinheiro vai reforçar os cofres da União. Os chineses ficaram com a usina de São Simão com o pagamento de mais de 7 bilhões de reais. O ágio chegou a 6,5% em relação ao mínimo definido para o leilão. Os franceses venceram a disputa pela usina de Jaguara ao oferecer mais de 2 bilhões de reais com o ágio de 13,59% e pela usina de Miranda, oferecendo 1 bilhão e 360 milhões de reais com o ágio de 22,4%. Já os italianos arremataram a usina de Volta Grande com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e ágio de 9,84%. Ao final do leilão, investidores comemoraram o resultado. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o Brasil resgatou a confiança do mundo. Nós resgatamos definitivamente a confiança do mundo no Brasil. O leilão das usinas da Semig rendeu 12 bilhões e 130 milhões de reais acima da expectativa do mercado, disse o presidente. E pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comemorou as licitações realizadas. Meireles destacou que o leilão das hidrelétricas teve grande participação de grupos internacionais com arrecadação acima do esperado. Para o ministro, os leilões confirmam a trajetória de recuperação da economia do país, com um ambiente atrativo para os investimentos estrangeiros. Meireles disse ainda que outros leilões vão ser realizados nos próximos meses, dentro de um plano para modernizar os serviços no país. E o leilão de blocos de petróleo e gás no Rio de Janeiro rendeu 3,8 bilhões de reais aos cofres públicos, a maior arrecadação em uma rodada de licitações na história. 32 empresas nacionais e internacionais participaram do leilão. Foram ofertados 287 blocos para exploração de petróleo e gás natural em nove bacias brasileiras. No total, o leilão rendeu 3,8 bilhões de reais em bônus de assinatura, um valor recorde. A ideia do governo, com os leilões, é ampliar a produção brasileira, dar oportunidades às pequenas indústrias e descentralizar o investimento exploratório no país. Além de estimular o desenvolvimento de bens e serviços locais, com foco na geração de emprego e renda. É um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas sobretudo fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Esse leilão representa o início da retomada dos investimentos no setor, mais do que isso, representa o início da retomada após a maior crise que o setor de petróleo e gás já passou no Brasil, mas vamos sair com esse leilão, com os próximos leilões, da pior crise que nós já vivemos no setor de petróleo e gás no Brasil para a maior retomada já vista, a maior transformação já vista na indústria, desde que a indústria do petróleo é relevante no Brasil nos anos 50. Do total de blocos leiloados, 37 foram arrematados, sendo 5 na Bacia do Parnaíba, na região Nordeste, 1 na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, 1 na Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro, 7 na Bacia do Recôncavo Baiano, 1 na Bacia do Paraná, 10 na Bacia do Espírito Santo, 4 na Bacia Sergipe Alagoas e 8 na Bacia de Campos, nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com o calendário de licitações que vai até 2019, o governo espera gerar 80 bilhões de dólares em investimentos ao longo dos contratos e cerca de 100 bilhões de dólares em royalties, o pagamento feito pelas empresas pelo direito de explorar o petróleo. Nós nunca tivemos um potencial tão grande para a exploração de petróleo e gás como temos hoje. O pré-sal é uma província extraordinária. Temos agora um calendário de leilões que vai ser complementado esse ano com dois leilões do pré-sal no dia 27 de outubro e que continuará nos próximos anos. Além dos leilões, teremos pela primeira vez no Brasil também oferta permanente de áreas para exploração que vai dar uma dinâmica muito maior à atividade. Com isso, teremos condições de atrair centenas de bilhões de reais em investimentos nos próximos anos que vão gerar também centenas de bilhões de reais de arrecadação e de riqueza para a sociedade brasileira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Ele destacou que o rendimento de quase 4 bilhões de reais em bônus foi muito acima do esperado e a confiança está de volta. O Sistema Único de Saúde SUS funciona com normas definidas pelo Ministério da Saúde. Muitas dessas regras são constantemente atualizadas. E para dar mais transparência e melhorar a gestão, o Ministério revogou portarias antigas e consolidou as normas que ainda estão válidas em um Código do SUS. Nessa fase foram analisadas 17 mil portarias, mas segundo o Ministério da Saúde, apenas 700 continham normas válidas para o funcionamento do SUS e que serão compiladas em seis novas portarias, divididas por eixos temáticos. Essa primeira etapa da consolidação deve ser publicada ainda esta semana no Diário Oficial da União. Temos hoje uma clareza, uma ferramenta, na verdade, de pesquisa, de tema por tema da saúde que permite que qualquer cidadão busque entender como é feito o financiamento, como é feita a norma, como é feita a diretriz de cada uma das ações do SUS. É isso um exercício de cidadania em primeiro lugar. E, em segundo lugar, uma ferramenta importante para a gestão do SUS. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto